Bem amigos, vou mostrar aqui como que a gente consegue importar coisas da China, dos Estados Unidos, principalmente né, desde que a gente tenha um cartão internacional. Aí você vai me perguntar, o cartão internacional precisa ter conta no banco? Eu diria que não. Então, hoje em dia tem vários cartões pré-pagos aí, internacionais, escolha da sua preferência, você põe crédito nele e consegue comprar lá fora. No caso, nós vamos fazer uma compra, uma compra juntos aqui, desse bonequinho aqui do Mário, que no Brasil, ele está sendo vendido aqui a 15 reais. Mais o frete, né, mas no mínimo 10 reais, então sairia aqui a 25 reais, sendo que lá na, se você comprar um direto da China, a computação do dólar hoje, ele sairia a 7,20, 7 reais e 20 centavos mais ou menos, um pouquinho a mais que a do UiOF, né, sairia a 7,50 mais ou menos. Quer dizer, o cara aqui está tendo 100% de lucro aqui em cima da galera aí, ele importou lá da China, né, então por importar, importa você, mano. Então, vamos fazer junto essa compra aqui, como é que a gente faz? Aqui no site do AliExpress. AliExpress é como se fosse um mercado livre lá da China, né, sem conta de tudo aqui, segue basicamente o mesmo esquema. Só que aqui é muito mais seguro. E ele, infelizmente aqui, ele não aceita Paypal, né. Você tem que digitar direto o seu cartão de crédito, mas não tem problema não. O site que é bem seguro, eles devolvem a tua grana. Por causa de alguma compra errada aqui. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui em alta janela. Essa aqui é a página principal aqui de compra, né, do... Da propaganda aqui do bonequinho. No caso aqui é o Mario. E ali, e aqui no Brasil ele está falando que o Mario tem 13 centímetros, né, 12 centímetros. Mas é... é mentira, né, ele tem 12 centímetros, não. No caso aqui ele tem 10 centímetros, tá falando aqui, ó. 10 centímetros. Aí tem uma foto aqui de uma tampinha de guaraná, né, uma garrafa de... Uma lata de guaraná. Ele é um pouquinho menor, vocês podem ver aqui. Então, vamos entender um pouco aqui na tela do... do Ali, né. Aqui a descrição do produto, né. Esse history peça aqui, é só um... O que que o pessoal tem falado aqui nos últimos seis meses desse... desse produto, o feedback, né. São 40 pessoas que já... Já deram feedback, já falaram a respeito. E tem 97 pedidos nos últimos seis meses, com 136 bonequinhos já vendidos, né. Ou pelo menos já encomendados. Aqui o preço em dólar. 3,60 a peça. Aqui ele te dá um desconto, se você comprar 3 peças ou mais, sai por 3,40... 3 dólares e 42 cents. Aqui a quantidade, né. A gente vai comprar um só. Aqui, shipping. Free shipping, que é o Brasil. Aqui é o frete. Então, é o frete grátis para o Brasil. Clicando aqui, a gente tem mais opção de frete. Puxando a post, sai por... 15 a 50 dias pra chegar. Mas, às vezes, demora até mais. Aqui é free shipping. Quer dizer que é de graça. É free. Você não vai pagar nada. Claro que tá embutido no preço, né. Por MS, você paga ele só pelo frete, 56 dólares. É um absurdo. Você recebe menos tempo, mas... Você ainda vai ser taxado aí pela alfândega, né. Com certeza. Aqui, eu falo o tempo de... Tempo de chegada no seu produto, de 15 a 50 dias. Aqui é o processing time. Isso aqui é o tempo que ele demora pra postar na sua encomenda, né. Esse cara aqui leva no máximo 5 dias. E se ele não postar em 5 dias, a compra dele é cancelada, né. Sua compra é cancelada. Ele perde a venda dele. Aqui é o preço total. Aqui a gente tem dois botões, né. Compre agora. Ou aditocar. Eu costumo sempre aditocar, né. Colocar no carrinho, que é melhor do que você... Se você clicar aqui, você tem que comprar. Senão ele vai te negar ativar. E aí o vendedor perde dinheiro. Aqui você coloca ele na sua lista de desejos. Tem 21 pessoas que colocaram aí. Aqui a promessa do vendedor. Ele diz aqui que ele... Ele retorna todo o seu dinheiro se você não receber em 39 dias. E aqui é muito importante desse lado aqui. Aqui é o nome da loja, né. Que tá vendendo ele. Eu não me atrivo ali esse nome, não. Já em chinês. Aqui é onde ele tá, né. A loja tá situada, né. China, mei, né. Guangdong, mais ou menos isso. Aqui a quantidade de feedback positivo que ele tem. Que dá a ele 3 diamantezinhos. Que o cara vendeu muita coisa. E aqui são os feedbacks positivos. 96. Importante você ver isso aqui. Tipo no Mercado Livre mesmo. E aqui é o ranking dele, né. Item... Aqui o item, ele vende como ele tá descrito aqui. 4,7 de 5, né. É uma boa média. Comunicação. Facilidade de comunicação com ele. E a velocidade de postagem dele. Também é boa. Aqui você vai direto na loja dele. Aqui você pode contatar. E aqui é o nome da pessoa que vai falar com você. E ele está offline no momento. Quando tá online ele fica vermelhinho isso aqui. É basicamente isso. Aqui você, discorrendo a página aqui. A gente vai ver a descrição do produto. Aqui as fotos do bonequinho. Aqui é um action figure. Aqui é um boneco de ação. Aqui fala o tamanho dele em polegadas. Aqui tamanho em centímetros. Ele é feito PVC. Ele é 100% novo. Aqui é a cor dele. Eu tenho vários de várias cores, né. Esse aqui é vermelho e azul. Tradicional. Aqui o que vem no pacote. Um boneco só. Aqui ele faz as condições dele. De postagem. Aqui é garantia. Isso aqui eu não acredito muito em garantia. Aqui são os feedbacks das pessoas. Gente do Brasil aqui comprando. Honest seller. Honest vendedor honesto. Perfeito. Aqui tem vários feedbacks dele aqui. 13 páginas de pessoas falando. Aqui são produtos semelhantes. E é isso. Mais ou menos isso. Então para comprar a gente vai. Aqui. Adito o carro. Aqui. Aqui já está no nosso carrinho. Aqui vai descrever o bonequinho. O valor. Aqui free shipping. Processing time. O tempo que ele vai demorar para te entregar. O tempo que vai demorar. Aqui você pode remover. Aqui a gente compra. Clicando aqui. Então vamos lá. Vamos comprar. Aqui a página de confirmação da ordem. Aqui eu posso deixar uma mensagem para ele. Para o vendedor. Eu vou colocar agora. Bom. Já deixei aqui a mensagem para o vendedor. E agora a gente vai continuar aqui com a compra. Agora você clica aqui em place order. Place order. Eu não tenho nenhum cupom. Então. Agora a gente vai com o modo de pagamento. Carregando. Aqui você escolhe seu cartão de crédito. Com a bandeira de seu cartão de crédito. Eu vou preencher aqui e depois a gente continua. Voltando aqui galera. Depois você prende seu cartão de crédito. Todos os dados lá. É só clicar aqui. Pay my order. Aqui. Nosso pagamento foi aprovado. Recebeu. Ali recebeu o seu pagamento. Está aqui. O preço que você pagou. E aqui. O tempo. Para o cara se postar só. A sua encomenda. E está pronto. E é simples assim. Depois quando chegar. Daqui. Um mês. Dois meses. Não sei. Depende aí da nossa querida alfândega. Aí eu vou dizer assim. Eu vou abrir a caixa com vocês. Vou dizer se foi taxado. Se não foi. Como é que é o boneco. Vou fazer esse unboxing aí. Fizemos a compra juntos. Vamos abrir a caixa juntos. Valeu galera. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.